Olá, bom dia! O plantão de notícia de hoje é comigo, Vera Lúcia. Isso aqui hoje no Barroco está uma loucura, pessoal. O primeiro dia de causa aqui no Barroco. Por conta da inauguração da obra, que será hoje às 16 horas, o trânsito está sendo desviado. Então os motoristas estão perdidos e muita gente está reclamando, porque não sabe para onde vai e para onde vem. Mas isso logo, logo vai acabar. A praça vai ser inaugurada às 16 horas e vai ficar uma beleza. Está muito bonito isso aqui. Aqui Vera Lúcia, do plantão de notícia. Bom dia! E aí E aí E aí E aí E aí E aí